Desejar boas-vindas aos senhores a esta casa, que é a Casa do Cinema, que é a vossa casa. Queria aproveitar esta oportunidade para, uma vez mais, felicitar a Diana Manissa por esta brilhante iniciativa que é o projeto do Museu do Cinema, um projeto que ela abraça que já faz uns longos anos, com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, e que ela enquadra este ano como uma das atividades da nona edição do programa. Muito obrigado por isso. Muito obrigado também por ter escolhido o Inácio para montar esta singela exposição daquilo que é um grande projeto e que já mantém muita, muita, muita informação, que aqui está representada em apenas um décimo, em apenas um décimo. Portanto, isto aqui é uma provocação, uma provocação para nós, que aqui estamos presentes, mas também para aqueles que não vieram e que acredito, através da informação que há de sair certamente nos canais televisivos, há onde sentir curiosidade e nos próximos dias, eu acredito que há onde vir a massa para ver aquilo que nós aqui temos.